Olá, crianças! Tudo bem? Nós hoje vamos aprender algumas coisinhas sobre matemática. Vamos também utilizar o nosso livrinho Vivenciando e Aprendendo. Lá tem uma perlenda para a gente cantar. Mas antes a gente vai ver um animalzinho aqui no nosso slide. Muito bonitinho para a gente cantar uma musiquinha juntos. Vamos lá dar uma olhadinha. E olha aqui, vai aparecer o pintinho amarelinho. Olha como ele é bem bonito. E ele tem uma musiquinha, não é mesmo? Vocês conhecem. Vamos lá cantar a musiquinha do pintinho amarelinho e fazer uns gestinhos junto com a professora. Vamos lá? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer, bichinho Os seus pezinhos, eles se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Olha que legal a nossa música E olha aqui no próximo slide Nós vamos conhecer a senhora galinha Olha aqui a galinha Hum, é a galinha pintadinha, né? E olha aqui, no nosso livrinho tem uma pelenda Mas a gente vai cantar também usando os numerais Vamos lá? E olha aqui, o nome da pelenda é A galinha do vizinho A galinha do vizinho Bota a ovo amarelinho Bota um Bota dois Bota três Bota quatro Bota cinco Bota seis Bota sete Bota oito Bota nove Bota dez Olha que legal A professora vai deixar o link dessa pelenda Lá debaixo da nossa atividade Para vocês ouvirem Legal, né? E olha aqui no outro slide Nós temos a nossa atividade Vocês vão levar a galinha Até o cestinho de ovo dela Bem aqui E vão pintar bem colorido Vocês podem utilizar o giz de cera Para fazer essa atividade E também podem utilizar a tinta guache Fica da preferência de vocês, tá bom, crianças? E aqui no outro slide Nós vamos pegar o nosso livrinho Viver esse ano e aprendendo E abrir lá na página sessenta e dois E olha aqui a perenda Que a gente viu lá na imagem que passou Vocês vão pintar nos linhos A quantidade de óculos indicada Aqui pelas cartinhas E qual é o número que tem nessa cartinha aqui? O número algum, né? Vocês vão pintar um ovinho somente E aqui na outra cartinha Vocês vão pintar dois ovinhos E assim por diante Tá bom, crianças? Vamos lá fazer a nossa atividade E não esquece de pedir Do papai e da mamãe Mandar lá no nosso grupo sala de aula Até mais!